Olá, família Benfiquista! Hoje temos novidades fresquinhas sobre potenciais reforços para a nossa defesa. Com a janela de transferências de verão prestes a abrir, o Benfica está a mexer-se para garantir um lateral esquerdo de peso. Querem saber mais? Fiquem connosco até ao fim! Claro, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like para não perderem nenhuma atualização sobre o nosso glorioso. Quando parecia que Nicolás Tagliafico estava fora dos planos do Benfica, novas informações revelam que o campeão mundial pela Argentina no Qatar 2022 continua muito bem referenciado. Pelo clube. Segundo o jornal A Bola, o internacional argentino permanece como o principal alvo de Rui Costa, caso as negociações com Robin Gosens não se concretizem. O Lyon, atual clube de Tagliafico, congelou qualquer negociação enquanto o lateral está a representar a Argentina na Copa América, levando o Benfica a avançar nas conversações com Robin Gosens, defesa do Union Berlin, que está muito perto de reforçar os encarnados. Para se resguardar, os responsáveis encarnados já chegaram a um princípio de acordo com Tagliafico, garantindo uma alternativa sólida. Tanto Rui Costa quanto Roger Schmidt vêem Tagliafico e gozem-se como opções que permitirão a Álvaro Carreiras crescer no plantel. Benficistas, o que acham destas potenciais contratações? Deixem os vossos comentários abaixo. Viva o Benfica!